O Auto Shopping Global aqui em Santo André está te esperando. De domingo a domingo tem uma excelente negociação. Você procura que carro? Tem todos. O seu seminovo está aqui e eu começo falando da Monaco Multimarcas, trazendo um Fusion 2.5 2008, carro é completo, automático, cor e teto, 35.900. Do ladinho você vai conferir agora a RX Motors. Olha só, esse Corolla XI 2.0, automático, 2011, completo, hein? Couro, cambo, borboleta e o preço? 51.900. Que carro você está procurando? Você pode acessar da sua casa aí, autoshoppingglobal.com.br. Vou passar agora para a Solo Motors, com Nissan Sentra, o carro completo, automático, 2011. E o preço? Tá bom, 35.500. E tudo num único lugar. Você compra o seu carro e aqui você vai encontrar despachante, corretora de seguro, cartódromo, pista de test drive, praça de alimentação, martelinho de ouro, financeiras, vistoria, certificação junto ao Inmetro e muito mais. Agora eu falo da Multicar Veículos, com Onix LT 1.0 Flex, o carro é completo, com airbag e ABS, 2015 esse carro, 37.900. Só que tem muito mais, inclusive você pode trazer o seu carro. Ronge, na Avenida dos Estados, 8000 e Santo André, nas redes sociais, barra Autoshopping Global, 49779.000, autoshoppingglobal.com.br. Todos os dias e tudo num único lugar. O seu seminovo está aqui? Vem! 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 O seu seminovo está aqui? Vem!